Tudo que era, se Deus escreveu, depois que Moisés quebrou, e depois teve que construir mais salas, e Deus escreveu novamente. Não! Eu e você não vivemos mais por intermédio de um profeta, por intermédio de um grande homem de Deus, por intermédio de uma pessoa que se consagra por nós. Não! Nós temos livre acesso ao trono da graça. Que Jesus pagou um preço muito alto para você viver uma vida emocionante. Uma vida de altos e baixos. Uma vida de, hoje estou bem, amanhã estou ruim, amanhã estou ruim, depois estou ruim, depois estou bem. Não! Amém? Queridos, a Bíblia diz que Jesus, ele diante do Pai, falou, Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja conforme a minha vontade, se como o Senhor quer. Preste atenção, quando Jesus suou, e o Senhor suou, parecia escorrer da pele como gotas de sangue, é, é porque ele na verdade estava entendendo, ele já sabia o grande sofrimento que ele ia passar. E eu pouso a falar, nessa noite, na autoridade do Espírito Santo de Deus, que aquelas rodas de sangue que Jesus escorreu no Getsemane, foram, na verdade, um portal de acesso onde, eu sou o sangue, para que eles se esfrutem da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Querido, você não nasceu para ter uma vida de sofrimento. Deixa eu te falar o que você sofre, porque como eu falei agora há pouco, nós não temos o costume de consultar primeiro o Espírito. Nós temos o costume de consultar pastores, nós temos o costume de consultar o irmão, nós temos o costume de buscar opiniões, nós temos o costume de um tanto de coisa, menos silenciar tudo o que está falando e falar, Pai, o que o Senhor quer de mim? Filho, preste atenção, não vai ter uma pergunta que você não vai fazer para o Senhor, que Ele não vai te responder. Amém. Detalhe importante, pode ser que Ele não te responda na hora, pode ser que Ele não te responda no tempo que você espera, mas Ele vai responder. Amém, Jesus. Amém? Amém. Eu saí de Goiânia em busca de uma resposta. Eu fiz umas perguntas para Deus quando eu saí de Goiânia e decidi vir aqui. E elas foram respondidas. Glória a Deus. Ontem, nas 12 horas, hoje aqui, porque Ele fala. Amém. Amém? Diga comigo, Ele fala. Fala. Eu que quase me escuto. Eu que quase me escuto. Então presta atenção, o que o Espírito Santo quer fazer comigo e com você é um realinhamento de volta. Ok? O que está escrito aí em Josué, capítulo 1, versículo 8? Primeiro, não cessa de falar. Ok? Tudo aquilo que eu falo demais é aquilo que toma o meu coração. Se você fala de política demais é porque você está muito preocupado com política. Se você fala de dinheiro demais é porque você está muito preocupado com dinheiro. Se você fala do céu demais é porque você está querendo ir para onde? Amém. Então, é interessante Deus dar essa orientação para Josué, porque Ele estava dizendo o que para Josué? Josué, quanto mais relacionamento, presta atenção, a fala, ela é uma das bases do relacionamento. Por que duas pessoas podem dizer que são amigas ou que se relacionam? Porque elas conversam. Amém. Uma das coisas que mais costumam em casamento é a falta de mudança. Igual aquela história. O cara estava passando uma rua, aí olhou para uma casa e tinha alguém tirando com uma geladeira na porta. Aí ele chegou para aquele cara e disse, ei, eu vou te ajudar, tá? Com essa geladeira. Aí o cara falou, nossa cara, obrigado. Glória a Deus, né, crente? Nossa, obrigado por me ajudar, meu povo. Vamos lá, vai, força. Aí, querido, ficaram os dois lá, né? E vai para um lado, e vai para o outro. Está vendo? Não, está indo? Não, espera aí. O cara não quer passar, espera aí. Não. Não. Vamos contar o três, tem que ir com a força juntos, que a gente vai conseguir, tá bom? Um, dois, três e... Mas, cara, não está indo. Mas, essa geladeira passa. Não é problema de peso. Ei, amigo, você tem certeza que você quer tirar essa geladeira mesmo? Para fora? Aí, eu digo, não, rapaz, não quero tirar, não estou tentando é colocar. Ou seja, os dois estavam fazendo força, mas sem comunicação. Um achava que era para puxar uma geladeira, o outro achava que era para ir no ar. Então, querido, onde não tem conversa, onde não tem comunicação, tem o quê? Confusão. Então, Deus orienta o Josué nesse texto, não cesses de falar desse livro da lei. Então, queria que a gente falasse uma coisa. Começa a criar hábito de falar mais sobre a palavra, amém? Amém. Dorme a palavra real importância na sua vida. Porque presta atenção, a gente junta numa rodinha e a gente facilmente começa a falar mal dos outros. Já reparou? Começa a falar em Goiânia que tem esse mal. A gente junta com algumas pessoas, a gente senta com uma pessoa, às vezes eu faço isso muito em fila. Estou lá na fila de alguma coisa, eu falo um pouco, né? Mas estou lá na fila e realmente eu vou puxar assunto, assim, do nada. Eu, então. E Goiânia, na sensação, eu falo, então. O resto, deixa eu ver. E aí, a pessoa começa a falar. E essa fila? E esse banco? E esse ar? E esse chão? E essa luz? E esse lugar? E essa conta? E esse governo? Começa a tornar a palavra de Deus o centro das suas falas. Que você vai ver que tudo na sua vida vai mudar. Amém? Amém? Amém. Segunda parte desse texto, interessante também, ele fala o quê aí? Primeiro, não cese falar desse livro da lei, vírgula de inimigo. Antes. Antes. Mas Lucas, não é durante? É durante o texto da lei? Não. O que ele está escrito? Antes. Nem depois? Não. Antes. Antes. Faça o quê? Medita. Nele. Quando? Quando eu tiver tempo? Quando me sobrar tempo? Não. Quando eu não tiver nada a fazer? Não. O que ele está escrito aí na Bíblia de hoje? De dia e de noite. Medita nele. Quando? De dia e de noite. E de noite. Porque presta atenção, queridos. Uma vida de meditação na palavra, ela vai transformar você de dentro para fora. Amém? Porque a Bíblia, ela é água purificadora. Amém? Não tem como eu entender como que um celular funciona. Embora no senso comum a gente já tem uma ideia. Se eu pegar esse celular, por exemplo, que está com uma criança de 5 anos, ele vai se bem mexer, porque no senso comum ele já entende que é passando dele, que é apertando o céu aonde. Correto? Mas a palavra de Deus não é uma coisa de senso comum. Ela é algo que tem que ser meditado. Amém? E da verdade, nós estamos vendo esse texto aí, lá na velha aliança. Estamos vendo esse texto aí, com Josué, que foi um dos guerreiros do Senhor. Amém? Então presta atenção. Se Deus estava falando com Josué, que ele deveria meditar na palavra e não cessar de falar sobre a palavra de Deus, de dia e de noite, é porque essa palavra que ia garantir a vitória para ele. Amém? Amém? Então, querido, tudo que você passa hoje, tudo que eu e você passamos, geralmente tem dois motivos. O motivo número um, eu já falei, você não consulta o Espírito antes, você faz e depois quer saber o que vai dar. E segundo, você não medita na palavra. Por quê? Porque o meditar na palavra, antecipadamente, vai me garantir a vitória diante de todo e qualquer inimigo ou principado de tribulação. eu chame o que você quiser. Amém? Amém. Amém. Não, amém não? Amém. Amém. Eu vou repetir o que você está entendendo. Meditar na palavra anteriormente vai me garantir a vitória diante de tudo aquilo que eu chame na minha vida, tribulação, deserto, principado, protestante. Amém? Porque o que a meditação faz? Por que você percebe que hoje as pessoas criaram, por exemplo, na Índia, existem doutrinas, existem religiões que trabalham profundamente a meditação. Porque o que é a meditação? A meditação, ela nada mais, nada menos é do que um profundo, uma imersão, ou seja, um aprofundar dentro de você mesmo, né? E nós vemos nas doutrinas, por exemplo, de meditação, que eles trabalham um esvaziar da mente, ou seja, tudo que está na mente humana é negativo, então eles vão para um lugar, se separam, vão para uma montanha, vão para um lugar de reclusão e esvaziam a mente. Interessante que a gente tem um diário, não é? Que diz que a mente vazia é a oficina do diabo. Então, presta atenção, quando Deus fala para Josué o meditar, ele está dizendo que, filho, pare tudo o que você tem que fazer, pare todos os compromissos, pare tudo aquilo que você teria vontade de fazer e foque na meditação. Meditação onde? Em você mesmo? Não. Na palavra. O problema das religiões do Oriente, por exemplo, é que eles trabalham a meditação interna. Eles tentam descobrir em si mesmo, respostas que, dentro de si mesmos, eles nunca vão encontrar. Mas, quando eu paro para meditar na palavra, que é o quê? Que é a revelação do que o céu tem para mim, eu me torno, ou seja, eu sou preenchido daquilo que a palavra tem para mim. Amém? Amém. Por isso que, quando Jesus foi tentado no deserto a transformar em pães, lembrando que o quadro ali era 40 dias de jejum, tá? Você consegue ficar um dia sem comer? Quem é mais honesto falou, não, eu nem melhor. Você tem o quê depois de um dia sem comer? Fome. Fome. Mas imagina Jesus, 40 dias. Então, a proposta do diabo foi muito tentadora. Foi tipo assim, cara, você é o cara, velho? Bora provar para mim o quê? Você tem que pegar essas pedrinhas, olha que delícia. Pensa, ó, Jesus, olha essa bisnaga aqui, ó, chama a bisnaga agora, transforma. Come aqui. Querido, presta atenção. Jesus, se quisesse, podia transformar o cabelo numa bisnaga. E ele não entrou na discussão com o diabo. Por quê? Porque ele disse, porque, ei, Satanás, nem só de pão o homem minerar, mas de? Toda palavra. Toda palavra, ou seja, a palavra, além de ser água purificadora, ela é o quê para mim? Alimento. Amém, querido? Amém. Preste atenção. Uma das peças fundamentais para você alimentar a jornada de fé que você vai viver é alimentar-se da palavra de Deus. Amém. 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 A gente fica, é, é, outra coisa, a gente vai ler a Bíblia cinco minutos antes de dormir com sono. A gente nem leu, já conversou com alguém com sono, não é, nem desculpa. Porque eu combinei com você ontem, já ligou para alguém assim, a pessoa está com sono no telefone? A pessoa já não sabe o que você falou. Então, o Espírito Santo quer, nesses dias, restaurar em mim e em você, a consciência da importância dessas duas coisas. Primeiro, veja, está na palavra. Segundo, não cessar de falar sobre a palavra. Amém. Tudo aquilo que enche o seu coração vai ser assunto da sua vida. Amém. Se a Bíblia enche o seu coração, quando alguém estiver na fila do banco e reclamar, nossa, não sei o quê, meu boleto está claro, não tem dinheiro, não custa vencida. Você vai liberar o quê sobre a vida dele? Palavra. Palavra. Não, meu filho, não é corda. Que maneira que não tem dinheiro. Eu queria que eu disse que nós somos uma árvore plantada junto das correntes das águas. Ei, no devido tempo eu dou o meu fruto. Só que você está nesse tempo aqui de escassez, relaxa. Há tempo de escassez, mas também é um tempo de prosperidade. Amém. Amém. Deixa eu te falar algo que o Espírito Santo ministrou ontem no meu espírito, durante o momento de adoração. Ele falou assim, Lucas, preste atenção. Em um piscar de olhos, tudo pode mudar na sua vida. Amém. Então, Lucas, preste atenção. No céu, eu não tenho problema de quando eu vou fazer algo na sua vida. Outra coisa que ele falou, mais grave ainda. Lucas, mude as suas expectativas. Porque talvez você está se enchendo de uma expectativa e aqui no céu eu tenho outra realidade para você. Lucas, talvez você está querendo andar de carro novo. E talvez aqui no céu eu tenha para você um helicóptero. É um helicóptero. Sim. Mexe. Minha. Você está achando que é bom andar de carro novo. Porque o carro que você está é velho. Mas talvez no céu eu tenha que nos ver alguém guarda na sua porta e diga, olha, eu sou aqui da companhia aérea e vou deixar um helicóptero disponível para você. Não sei o que é, não sei o que é, mas Deus falou, eu estou obedecendo. Amém ou não amém? Amém, amém, amém. Deus pode fazer isso. O pastor dele, Robson, ele usou no seu ministério dois aviões. Amém. Sabe o que é desgaste para dois aviões? É muitas horas de voo. Pastor José Rodrigues, pai do pastor Éder, dois hospitais eu tinha. Ele era dono de dois hospitais. Ele largou tudo. Vendeu tudo. E foi viver como missionário. Aleluia. Eu acho lindo quando falam que ele é missionário, cara. Porque ele é cardiologista. Fazendeiro. Tem um tanto de títulos. Mas o melhor que ele gosta de ser chamado é de quê? Missionário. Então, querido, preste atenção. Ontem o Espírito Santo falou comigo, Lucas, não se preocupe. E concluindo essa história do piscar de olhos. Você está pensando no piscar de olhos, eu posso mudar a sua história. Agora, interessante, que a Bíblia tem escrito no Salmo, que não dorme o quadro de Israel. Aleluia. A gente está preocupado enquanto ele vai piscar os olhos para mudar alguma coisa, enquanto a Bíblia diz que ele nem dorme. Você acha que o céu está dormindo a seu respeito? Não. Não, eu vou emitir essa pergunta. Você acha que o céu está dormindo a seu respeito? Não. Então, queridos, nós precisamos voltar à meditação da palavra. Sim. E, querido, voltar à meditação da palavra é esqueça a sua teologia. Pare de ler a Bíblia tentando fazer com que a Bíblia vire uma pregação para você pregar aqui no domingo, ou na quarta-feira. Não. Pare de ler a Bíblia montando três, quatro, cinco, dez contos. Leia para você. Sim. Lucas, eu não estou entendendo o texto. Leia cinquenta vezes. Porque preste atenção. Ler uma vez é uma coisa. Ler duas é outra coisa. Ler dez vezes é outra coisa. Ler vinte vezes. Carlos, já está andando na rua. Não, não cessa de falar do Espírito Santo. Não, não, não. Aí, de repente, o Espírito Santo pega em você e joga uma bomba. E aqui no dentro de você explode. Por quê? Porque é uma revelação. Amém. E o que torna a espada da minha mão? Porque eu falei nisso? A revelação. Sempre que Deus te dá uma nova revelação, Ele coloca uma espada na sua mão e te dá autoridade naquela área. Amém. Quando você tem uma revelação na palavra a respeito de prosperidade, você passa a andar com uma espada, onde você carrega a autoridade sobre o assunto de prosperidade. Aleluia. Amém? Amém. Então, queridos, prestem atenção, tem três anos que eu estou na vida do Espírito. Vai fazer quatro anos agora em fevereiro. Finalzinho de fevereiro que fazem quatro anos. E durante todos esses anos, uma das coisas que mais representou o meu relacionamento com o Espírito Santo, além da oração e línguas, foi a confissão da palavra. Porque prestem atenção. Lucas, o que é confessar a palavra? Primeiro, é não acertar nenhuma verdade na minha mente e nem na minha alma, diferente daquilo que a palavra diz. Ok? Eu vou explicar isso. Alguém te liga quando tu disse que enfermidade na sua família. Sabe fulano? Sei. Naquela hora, a sua alma pensa o quê? Um exemplo, meu pai terminou a notícia de câncer em fevereiro desse ano. E aí, na hora, quando você fala de câncer, você já pensa o quê? Vamos fazer um plano funerário, né? Não, gente, é só minha alma que pensa isso. Por quê? Porque na nossa cabeça, no nosso ideal, no costume das últimas pessoas que a gente conhece, pessoas morrem de câncer. Ok? Mas, espera aí, tem algum versículo que fala sobre isso na Bíblia? Respeito da enfermidade? Tem. Olha, engraçado, tem lá em Isaías. Um texto que fala assim que o castigo que nos traz a paz está sobre ele. E sobre as suas feridas, nós somos o quê? Sacarazão da alegria. E aí, cara, o castigo que me traz paz. Então, eu vivo paz hoje. Olha, eu vivo tanta paz que essa notícia de câncer não vai me amalar. Tá ok, né? Essa paz que eu vivo na minha bala, por quê? Porque sobre o castigo e sobre as pisaduras que Jesus levou, eu sou o quê? Sacarazão. Então, a partir desse momento, sobre esse fundamento, que preste atenção, além de uma espada, a revelação que Deus te dá, ela se torna um alicerce para você ficar em ver. Amém? Amém? Amém. Mas aí, as pessoas continuam falando, é câncer, vai morrer, é câncer, vai morrer. Ei, é câncer, vai morrer para vocês. E aí, para isso, é só uma palavra que Deus fala, não. Amém? Amém? Amém. Eu estou pregando com a sua alma, eu estou pregando com o seu Espírito. Amém? Então, o que está acontecendo? Essa espada e esse alicerce que o Espírito Santo está colocando em você, quando você menos esperar, vai gerar uma explosão dentro de você. Glória a Deus. Você vai estar em casa, lavando louça, no trabalho, no trânsito, no banheiro, me interessa, essa explosão vai pegar você. E vou falar mais, quando aquelas mesmas notícias que te perseguiam, dia a dia, semana a semana, mês a mês, que te abatiam, de repente vai encontrar um novo você. Amém? E esse novo você não vai se render mais. Amém? Vai estar com a espada na mão e vai estar ali cessado sobre a sua alma. Glória a Deus. Apolo, Senhor, nesse lugar. Então, o que é a confissão? A confissão é, interessante, cara, Davi foi um cara que viveu à frente do tempo. Davi foi um cara que, meu Deus, eu, quando chegar no céu, vou querer conhecer Davi. Nem idolatria, não, tá? Vou querer trocar uma ideia. Porque Davi escreveu algo muito interessante, pastor. Davi um dia chegou com a sua alma, né, e falou assim, eu não amo. O que é que você está batindo? O que é que você está comovida dentro de você, alma? Espero que o Senhor, alma. Calma, ei, alma, ei, alma. Confia. Amém. Aquele bem-se que o cara virou lá, não foi Davi. Davi e o filho se matando. Davi caiu com o bate-seba. Davi foi responsável pelo assassinato de Urias. Davi foi um cara que sofreu muito. Matou, gente. Davi fez coisas terríveis. E a Bíblia tem a coragem de chamar ele de homem, segundo o coração de Deus. Davi escreveu algo assim, alma, por que te abates, alma, e te incomodas, te definirão? Espera no Senhor. A maioria dos salmos de Davi, deixa eu te dar um segredo. É um pra ele. A maioria dos salmos de Davi, representava batalhas, situações e lutas que ele estava enfrentando. Davi, eu vou repetir, foi igual Daniel. Davi foi igual o sacerdote, apesar de viver de livro. Ele não escreveu os salmos pensando assim, Uau, um dia vai ter uma Bíblia e um dia vão pregar sobre mim. Você acha? Deixa eu te assustar. Quem quer ser assustado nessa noite? Amém. Vou repetir bem, mas não vai falar muito. Quem quer ser assustado nessa noite? Amém. Vou escandalizar você. Nem esse padrão que nós vivemos aqui era pra existir. Estava conversando ontem com a pastora e com a pastora do Dato Show. E pastora, põe aquele Jesus com o fogo lá e o leão. Põe lá e cachorrinho. Põe ele aí. Eu te pedi desde o início e esqueci. Muito mal festa dessa imagem. Estava conversando com ele e com ela sombra e eu falei algo muito interessante, que é uma coisa que o Espírito tem incomodado. Esse padrão que nós temos aqui, olha lá gente que lindo. Uau, perfeito. Esse padrão que a gente tem com você sentado com a Bíblia, vendo alguém pra ligar, ele nem era pra existir. Esse padrão de cadeira que você sentar em horário de curto das sete às vinte e uma, não pode acabar 21 e 15, porque senão o povo tira. Esse padrão de ter uma banda aqui tocando em cima e tem um microfone pra alguém da banda cantar fixo. Esse padrão de ter pastor e empregador, ele veio de uma necessidade qual? De uma geração que se perdeu do relacionamento. Por que a filha de uma geração que se perdeu do relacionamento com a Bíblia, porque primeiro, ela manipulou e ela monopolizou o acesso à palavra, que é o que nós percebemos na época da igreja católica, que eu e você não tínhamos acesso. Eram só os sacerdotes, só o, né, que se dividia a população entre clero e leigo, né? Então, esse padrão que você tá com, isso aqui, desculpa, mas isso aqui é ultrapassado, tá? A Bíblia diz que quando você começa a perceber em Atos os grandes alivamentos, os apóstolos começavam a pregar e de repente tinham cinco mil pessoas assistindo ele. Eles andavam pelas ruas e nas montanhas e, de repente, tinham três mil pessoas assistindo ele. Por quê? Porque eles eram homens que estavam lidando com algo genuíno, eles viveram diretamente com a fonte que era Jesus. O problema é que, infelizmente, o que que a religião fez? Ela pegou Jesus e começou a vender pedaços dele. Ela começou a vender frascos contendo Jesus. Eles começavam a limitar as pessoas. Se você tá com sede, tô, ah, mas você não merece água. Ou seja, a religião, ela, ela, ela causou uma separação. Deixa eu te falar uma coisa, eu não tô falando só dos católicos, não, tá? Eu tô falando agora pra nós que nos nomeamos evangélicos. Deus precisa sacudir a igreja evangélica mundial. Deus precisa destronar homens que se acham capazes e poderosos a ponto de prender Jesus numa garrafa. É verdade. Homens que vendem a cura ainda. Homens que vendem a salvação ainda. Homens que vendem o evangelho ainda. E a graça, interessante que Paulo, ele, 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 ele chama a atenção dos irmãos em Galatas dizendo algo muito interessante. Eu vou parafrasear, tá, pra vocês entenderem. Paulo chegou pra Galatas e disse, galera, peraí. Tá tudo bem? Vocês estão, vocês estão, vocês piraram a cabeça? Até quando vocês vão ser tão inconstantes assim? Que história é essa que eu, doente? Vai em Galatas, Paulo, Paulo passou um tempo com a igreja de Galatas, doente, inferno. E Paulo escreve, eu sei que é difícil cuidar de alguém doente, mas olha, esse evangelho que eu estou pregando pra vocês, eu não aprendi da religião não, mesmo porque o Jesus que me conheceu me resgatou de dentro da religião. E quando você levou o currículo de Paulo, Paulo era o cara, Paulo era o top dos tops, Paulo conhecia a lei de trás pra frente, de frente pra trás, Paulo era o melhor dos melhores, Paulo era tão bom que ele tinha dentro de si mesmo o pensamento, que ele tinha a autoridade de matar pessoas em nome da lei. E aí você vê Galatas, engolindo, recebendo uma doutrina falsa. Paulo queria dizer, Galatas, puxa a orelha de Pedro. Paulo vinha pra Pedro e diz, Pedro, presta atenção, eu estava te observando, e você é um cara muito legal, não sabia? Por quê? Esse legal é entre aspas, tá? Pedro, eu pensei que você, quando está diante da elite de Jerusalém, a elite dos judeus, os seus amiguinhos, você se comporta de um jeito, você pega uma mensagem. Mas Pedro, se vocês que são judeus não conseguem cumprir a lei toda, por que vocês agora estão impondo isso sobre os gentílios? Você percebe? Uma troca de falas, que depois você vê Pedro escrevendo assim, Galera, tenham paciência com o Paulo, tá? Na carta de Pedro ele escreve, ei, vamos ter paciência com o Paulo, porque assim, ele é um cara que ele, Paulo é muito intenso, Paulo, quando ele era pra não prestar, ele não prestava mesmo. Agora que ele resolveu prestar e conhece Jesus, agora ele anda com Jesus, cara. Então Paulo escreve algumas coisas que é difícil pra gente, mas tenham paciência. Então, queridos, presta atenção, Deus vai te estronar essas pessoas que acham que moram em garrafal, o Espírito Santo de Deus. Amém. Não, amém ou não amém? Amém. Por que você acha que você está num ministério chamado Vivendo no Espírito? Porque aqui, você não vai ter um pastor passando a mal na sua cabeça. Aqui você não vai ser orientado a pagar preço pra ter bênção. Aqui você não vai ser orientado a fazer o seu dízimo, porque senão você vai ser amabçoado. Aqui, o que nós fazemos? Nós entendemos que ninguém pode tampar o Espírito. E aqui é onde o Espírito flui liberadamente. Amém. Glória a Deus. Isso aí. Obrigado. A questão é que a primeira coisa que Deus precisa destruir em mim e você, se chama justiça própria. Que é o que Paulo também bate muito bem no livro de Gálatas. O que é a justiça própria? É essa mentalidade sua que ativou agora, quando eu falei que você é livre do Espírito. Eu falei que você é livre somente sobre o oceano. Você não é livre? Nada. Você é peca? Estou mentindo ou não? Não. Por quê? Porque há um padrão humano que foi passado para nós, para nós, e que se bobear, nós passaríamos para os nossos filhos, que Deus ajuda a quem cedo madrugou. Não é assim não, gente? E não é. Deus não ajuda quem cedo madrugou. Deus ajuda quem descansa. Amém. 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 Não, eu vou repetir isso. Parece que você quer madrugar cedo. Deus não ajuda quem cedo madrugou. Deus ajuda quem descansa. Amém. Amém ou amém? Amém. Então, querido, o que é a graça? A graça de Deus é, eu não, eu devia muito e eu não tinha como pagar. Jesus veio e pagou por mim e agora não deu mais nada. Amém. 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 Querido, vivendo no Espírito, não vivendo da alma, nem vivendo da alma, nem vivendo as opiniões humanas. Amém. 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 É nos confrontar. Deus ama confrontar. Amém. Por quê? O que é o confronto? O confronto é alguém que entende da verdade, conversando com alguém que não entende da verdade. Então, quando você começa a se relacionar com o Espírito Santo, a Bíblia diz que ele é a verdade. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são os três em um. Amém. Amém. Então, se Jesus é o caminho da verdade, o Espírito Santo é o quê? O caminho da verdade. É a vida. Então, quando você chega aqui, quando você passa por aquela porta, quando você senta no gabinete da pastora Sabilda, ela não vai te dar bons conselhos. Na verdade, ela nem tem bons conselhos para te dar. Ela vai te falar o quê? Olha, eu tenho uma opinião sobre essa situação. Mas a minha opinião não vai mudar você. O que vai mudar você é você voltar para a fonte disso aí. E é somente a fonte. O que você acha que a maioria dos rios que existem no país hoje, que estão contaminados, não morreram? Porque a fonte está limpa. Se você chegar lá na fonte do rio São Francisco, fica na Bahia, Minas Gerais, você chegar lá na fonte do São Francisco, ela está preservada. Ou seja, o São Francisco que você vê atravessando aí, não sei quantos estados, ele só é aquilo, porque a fonte dele está limpa. Agora, se você chegar lá e concretar aquela fonte, daqui a pouco toda a extensão do rio que você vê, vai acontecer o quê? Morre. Morre. Então, querido, voltar a ouvir a voz de Deus é ir lá na fonte onde todas as coisas começaram. Eu quero encerrar nessa noite falando algo que o Espírito Santo me falou no ônibus, vindo para cá, na viagem. Eu estava sentado no ônibus, na poltrona 33, e aí tudo apagado, e essa poltrona é bem em frente para a escada, de quem vem no segundo andar e vai no banheiro. E eu aqui ouvindo luz, corando em línguas, ouvindo luz, corando em línguas, de repente, acendia a luz para alguém descer. E aí aquela luz, ela iluminava a cabine, tinha uma porta na minha frente, mesmo assim um pouco da minha frente iluminava. E aí aquilo aconteceu umas duas ou três vezes até que o Espírito, eu fiquei observando aqui, até que o Espírito Santo falou comigo através daquela situação. Ele falou assim, Lucas, preste atenção. O pecado de Adão, desconectou o Espírito Humano do meu Espírito. Hoje, Lucas, em você, ainda existem áreas escuras. Querido, preste atenção. Não há nada mais completo do que a alma humana. A gente estava conversando hoje no almoço, a respeito da digital. No mundo, sei lá, sete bilhões de pessoas, sete bilhões de pessoas com as digitais diferentes. Sei lá, já morreram trinta bilhões de pessoas, desde que o mundo até aqui, eram trinta bilhões de impressões digitais diferentes. Se daqui até Jesus voltar, nascerem mais um trilhão de pessoas, serão um trilhão de expressões digitais. Estou falando de um pedacinho na ponta dos seus dedos. Que é completo, amém? Agora, imagine que é a sua alma. Por isso, querido, nós não podemos desprezar as pessoas. Nós não podemos desprezar essa pessoa que está do seu lado. Ela é uma alma. E ela é complexa. E andar no Espírito, meditar na Palavra, mudar o meu interior a ponto de confessar a Palavra, vai me ajudar a ter um bom relacionamento com quem eu conheço. Então, quando eu vou conversar com a pastora aqui, eu tenho que entender o quê? Porque, cara, ela é uma alma, e ela já é um espírito recriado em Jesus, que ela já criou, ela já está resolvida. Porém, ela tem uma alma que o pecado de Adão bagunçou. O pecado de Adão, ele fez com que áreas da vida dela se tornassem escuras. Amém? Amém. Querido, você é muito mais complexo do que você pensa. Para de pensar com essas 21 horas do dia. Para de pensar com nem esses pensamentos que você tem na sua cabeça representam você. Sabia? Porque, Deus entendeu que a gente escreveu assim. Eu é que sei. Os pensamentos. Tenho a voz do Espírito. Amém. E eles são pensamentos de? Paz. Paz. E não de? Mal. Então, querido, você não é essa sombra de pensamentos, não. Por isso que relacionar-se com a Palavra de Deus, meditar na Palavra de Deus, que é a água purificadora, que é alimento para a minha alma e para o meu Espírito, vai fazer a verdadeira transformação. Querido, eu já pensei em me matar mais de 50 vezes. Hoje eu não penso mais. Por quê? Porque o relacionamento da Palavra, o relacionamento do Espírito que escreveu a Palavra, foi dentro de mim, retirou dentro de mim as debilidades, as fraquezas. Por quê que você pensa tanto em desistir? Porque você só alimenta a sua alma de coisas que facilitam a desistência dela. Você ainda tem uma bendita de uma televisão na sua casa, que fala todo dia que o dólar está crescendo, que tal partido vai destruir o Brasil, que tal bairro está matando muito, que o desemprego está aumentando. Não! Tira isso do redor da sua alma e enche ela com a Palavra de Deus. Amém. Nós somos acostumados a nos alimentar de lixo. Você chama de informação, eu chamo de lixo. E olha, eu sou jornalista. Bem legal, jornalista. O que me daria o salário, eu estou falando aqui. Por quê? Porque, queridos, o mundo já é maligno. O mundo tenta todos os dias desestruturar você. E presta atenção, o diabo não tem pressa, ele não vai aparecer. Não vai ser para você de tridente, de chifre e com dente assim, com garras pesadas. Não! Ele põe uma novela na sua casa. Para doutrinar seus filhos. Para doutrinar sua família. Para dizer que o divórcio é normal. Para dizer que trair a... Olha lá, olha lá. Gente, é incrível. A gente concorda com as coisas. Por quê? Porque a gente está sendo doutrinado com doutrinas demoníacas. É verdade ou não é verdade? É. Então, a sua alma é muito complexa. A sua alma tem uma capacidade de guardar coisas terríveis. Abusos que fizeram com você. Vergonhas que você passou. Então, querido, me relacionar com a palavra e com o Espírito e mudar a minha confissão é a única coisa que vai reprogramar a minha mente. Amém. Qual que é o centro da minha alma? A minha mente. É na mente que você guarda as suas emoções. O seu corpo só arrepia porque dentro de você teve uma memória e gerou uma sensação que os hormônios causaram aquilo. Você também é químico. Sabia disso? Sim. Não, repetir isso. Você também é químico. Por isso você tem que dormir bem. Por isso você tem que se alimentar bem. Porque o conjunto dessas coisas vai te dar uma vida plena. Sim. Amém? Sim. E nós temos esse eu. A gente julga quem a gente conhece. A gente olha para a pessoa. Tadá. Fraco. E eu era assim, cara. Eu falava tão mal de quem a gente suicidava. Vocês não fazem ideia. Até um dia que eu vivi. Lá no alto. Décimo. Sexto andar de um prédio. Em Goiânia. Bem péssimo. Foi eu que te me vejo? Eu vivi lá assim. E eu virava para Deus. Eu falava assim. Calou para mim, pai. Ó. Não estava falando com o cabelo, pai. Não. O diabo estava com o cabelo. Mas com Deus. Deus. Acabou para mim, pai. Senhor. O que será que dói mais? O tom do lembra. Acho assusto. Eu morro com o senhor. Vai ser na queda? Ou vai ser batendo na imagem? Como é que vai ser? Então, queridos. Foi num momento desse que o Espírito Santo falou. Me diz assim. Você está vendo como é que as pessoas que tiram suas vidas. Não são fracos como você ajuda, Lucas. Valeu você passando para saber. Então, queridos. Nós temos que aprender a valorizar os relacionamentos que nós temos. E uma vida de meditação da palavra. Ela vai conseguir. Preste atenção. Outra ferramenta importante. Meditar a palavra orando em línguas. Quem ora em línguas aqui? Línguas. Meditar na palavra orando em línguas vai agilizar esse processo de revelação. Ou seja, se eu estou lendo o texto orando no Espírito. Aquilo faz com que eu esteja aberto. Ou seja, minha mente está infrutiva. O diabo correu porque não vai entender nada do que eu estou falando. Você consegue ficar lá no caminho? Você não entende o que eu estou falando? Quem que vai conversar no lugar? Se tem algum lugar que perde a sua gente. Vai ser curado no nome de Jesus. Não é? Não é difícil? A pessoa está querendo. Cara, eu não tenho pacientes. Eu não fui criar esse tipo de pacientes. Enquim, é um pecado. Eu não entendo aqui. Mas por quê? O que você faz quando você conversa com alguém que você não entende? Você só não importa. Esse cara vai me ver sozinho lá. É assim que o diabo faz. É assim que sua alma faz. É assim que sua carne faz. Por quê? Porque elas não entendem. Então, no momento que eu estou meditando na palavra. E eu leio a Bíblia. Ou seja, lendo e orando em línguas. O que vai acontecer? Não tem alma. Não tem mente. Não tem diabo. Não tem carne. Eu estou pronto para a revelação. Estou dando uma chave para você, né? São Paulo. Querido, você não tem um relógio para não ainda? Compra, amém? Eu tenho. Se você não tem, como? Como eu estou agora? Boa pergunta. Está orando? Tá. Responde. Não creio. Hoje foi 16 minutos. 17 minutos é melhor que nada, né? Sim. Mas não tem. Então, meditar na palavra, orando em línguas, vai me deixar aberto para que Deus tenha falado comigo. Diga comigo, que Deus tenha falado comigo. Não que eu que era arrancar de Deus. Amém? Então, o Espírito Santo ministrando comigo, ônibus, concluindo essa história, ele falou isso. Lucas, a alma humana, ela foi totalmente corrupida. Porque se você for estudar a alma de Adão, você vai perceber que Adão nasceu o quê? Pleno, criado por Deus, perfeito, sem nenhum trauma. Cara, imagine Adão dando mão para o elefante. Seu nome vai ser elefante. Cara, ele olhou com a laranja e falou, vai ser laranja. Que é laranja. Aí ele olhou com o limão e falou, você vai ser verde. Que é verde. Olha que interessante. A laranja é laranja, a cor laranja do limão é verde. Eu chamo de irmão. Então, queridos, uma alma alinhada com o Espírito também é ilimitada. E o que o Espírito quer trabalhar em mim e em você é esse ilimitado da alma. Uma alma alinhada com o Espírito que perdoa, ama, anda a segunda milha, dá a capa, dá a tônica, dá o safá, dá o relógio, dá o céu, dá tudo. Amém. Por quê? Porque eu não tenho falta de nada. Amém. O maior buraco que havia, né, amém, havia em mim e em você, era a falta do conhecimento da vontade de Deus. Mas uma vez que eu, a partir de hoje, vou meditar a palavra antes, né, dia e noite, esse buraco de emoções falhas, que o recado de Adão gerou na minha alma, ele é preenchido pela presença do Espírito de Deus. Amém. 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 Nós precisamos aprender a viver uma vida depois do terceiro dia. Porque nós precisamos aprender a viver uma vida depois do terceiro dia. Amém. Queria, tudo o que você canta, tudo o que você prega, tudo o que você abre a boca para falar ou pensa, que veio antes do túmulo vazio, é heresia. Ah, mas eu vou me ajoelhar aqui, porque eu preciso, preciso o quê? Hã? Não, mas eu vou fazer sacrifício aqui, porque eu preciso, hã? Preciso o quê? Não, mas eu vou pagar o banho. Pagar? Pagar o quê? Se a graça já pagou tudo. Amém. A questão é que esse evangelho, ele não é atraente, não. Sabe por quê? Porque esse evangelho só é verdade na vida de quem se encontrou com Jesus. Esse evangelho, ele só é verdade na vida de quem teve a revelação do que era, de para onde estava indo, e agora entende o que se tornou e para onde vai ser levado. Aleluia. Porque a graça de vida é uma mão estendida. A graça nunca vai ser um empurrão. A graça é uma mão estendida. E eu e você, e eu e você, vamos nos tornar portadores dessa mensagem. Amém. Amém, querido. Querido, é sério. Não aceite mais ninguém que você conhece, abre a boca para dizer, Deus está te castigando. Não, você tira. Deus não está te castigando, não. Ele já castigou Jesus na cruz por você, olha. Pagar preço ou pagar preço para o Senhor. Pagar preço para alguém, quando a fogueira santa de Israel, irmão, que mané fogueira santa de Israel, é cruz do Calvário. Amém. 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 Pense o evangelho da salvação. Eu não dava conta, mas Jesus deu conta por mim. Aleluia. Você quer ter uma mensagem para pegar a sua vida toda? Não estou falando para você pegar o microfone, não. Estou falando para o seu trabalho. Lá na faculdade. Lá na rua, na padaria, no velório, onde você for. Sabia que você escuta? Sabia que você devia? Eu? Não devia, não. Devia. Você devia sim. Eu devia? É, devia. E olha, o cara que vinha cobrar sua dívida ia te matar. Que? Eu devia alguém para quem eu devia me matar? É, ia te matar. Mata? É. E, tá, mas que história doida é essa? Veio um cara que ele não te conhecia, tá? Não, ele não te conhecia, não. Você não conhecia ele, tá? Mas ele já te conhecia, claro. Porque ele veio antes de você. E ele foi lá nesse cara que você devia. E falou com ele assim, ei, quanto é que ele te deve? Ah, cem mil reais. Cem mil reais? Como é que você sabe dessa história toda? Que eu estou devendo, que o cara veio me matar, que eu ganho de cem mil. Explica isso. Calma, não. Acabei de contar ainda não, eu te devia. Ele chegou lá nessa pessoa que você devia e falou assim, quanto é que ele te deve? Cem mil reais. Aí ele falou assim, ó, toma aqui um cheque. Aí o cara que você devia, olhou um pequeno cheque e falou assim, ei, peraí, você está doido, cara. Você, eu vou no seguro aqui, ó. É cem mil. Não, eu estou pagando por ele. Não, cara, mas aqui é cem mil reais só. Quanto está escrito aí? Terras mil, domingos de vermelhas. Não, mas eu só devia cem mil. Pois é. Eu estou pagando dele e o resto fica de só. Para ele nunca mais perder nada. Essa morte era o inferno que você ia. Esse cobrador da dívida era o diabo que conseguiu enganá-lo. E esse que deu o cheque com o dinheiro, que na verdade foi o sangue, se chama Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Senhor, o Pai.